No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carricondi. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do ResumoCast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 128 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o Caos, do autor Nassim Nicholas Taleb. Ele que também escreveu o best-seller A Lógica do Cisne Negro, que já falamos aqui no ResumoCast no episódio 35. Nesse primeiro livro, A Lógica do Cisne Negro, o Taleb nos mostrou que eventos altamente improváveis e imprevisíveis são o estopim para quase tudo o que acontece no mundo e na nossa vida. Então se você ainda não ouviu, ouça lá no episódio 35, o livro A Lógica do Cisne Negro. E neste novo livro, o Taleb nos mostra um conceito denominado antifrágil, que abrange as coisas e as ideias que não apenas se beneficiam com o caos, mas que precisam do caos para sobreviver. Dessa forma, a incerteza se apresenta como algo desejável. Ela é necessária, pois somente com a incerteza que o antifrágil consegue crescer. Esse é um livro profundo, um livro extenso, mas que traz conhecimentos e informações que podem ser aplicados na sua vida financeira, na sua vida como empreendedor, na sua área de educação. Antifrágil é um conceito bastante profundo e que precisa ser estudado. Apesar de percebermos apenas instintivamente, muitas coisas na vida se beneficiam do nervosismo, da desordem, da volatilidade e da agitação. O que Taleb identificou como antifrágil é a categoria de coisas que não apenas se beneficiam do caos, mas que precisam dele para sobreviver e para crescer. Fique ligado que está começando agora o episódio 128 com mais um best-seller de Taleb, o livro Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. Olá, sou Gustavo Carriconde, sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 128. E hoje vamos debater mais um best-seller de Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil. E ele nesse livro explica que o oposto de frágil não é robusto, e sim antifrágil. E o mais interessante é que a maioria das línguas faladas pelos seres humanos não tem uma palavra para definir o oposto de frágil. Por isso, ele resolveu chamar de antifrágil. Para entender melhor, vamos ver alguns exemplos. Imagine um copo de vidro caindo no chão e se despedaçando. O copo não irá resistir e quebrar, por isso ele é frágil. Agora imagine uma pedra que, ao cair de uma altura pequena, não sofre nenhuma alteração. A pedra é robusta. Antifrágil é um passo além do frágil e do robusto, porque o antifrágil, além de resistir ao choque, como a pedra, ele se torna mais forte e melhor do que ele era antes do choque. As coisas frágeis não toleram muitos estressores externos e se rompem com facilidade. As coisas frágeis não toleram o que definimos como agressão. Mas agora você pode se perguntar, quem tolera agressão? Olhe então para o seu próprio corpo. Vamos supor que você queira aumentar a sua força muscular e que decida ir a uma academia para levantar pesos. O que você irá fazer é agredir o seu músculo com uma dose de peso que pode ser alta inicialmente, mas depois de algumas semanas praticando, o seu músculo irá crescer e tornar-se mais forte e ele irá continuar lidando e tolerando a agressão que você está cometendo. O autor chama essa agressão de estressor. Tanto os seus músculos quanto todo o seu corpo é um exemplo de um sistema antifrágil. A vasta maioria dos seres vivos são antifrágeis, pois eles conseguem melhorar quando submetidos a estressores. Veja esse exemplo interessante. Na Grécia Antiga, as pessoas consumiam pequenas doses de veneno. Isso mesmo, tomavam veneno em pequenas doses para que seus organismos ficassem mais tolerantes e resistentes no caso de uma tentativa de assassinato por envenenamento. Vamos ver um outro exemplo, o do turista e do aventureiro. O turista é frágil, pois o seu passeio já está todo programado. Até mesmo algo pequeno, como um ônibus que pode atrasar, irá arruinar toda a experiência. Por outro lado, o aventureiro é antifrágil e qualquer contratempo que ocorra pode ser uma oportunidade para descobrir experiências novas que não estavam nos guias e roteiros. Vamos ver mais adiante como um empreendedor é antifrágil. Então, se você acha que estressores são bons apenas na academia para os nossos músculos, você está enganado. Fique ligado, pois iremos ver nesse episódio do Resumo Cast a importância de sistemas antifrágeis nos negócios e na sua jornada como empreendedor. O contrário da fragilidade não é robustez. Segundo Taleb, o contrário de fragilidade é antifrágil. E um outro exemplo que ele dá para descrever o que é antifragilidade é a Hidra de Lerno, uma figura da mitologia grega. A Hidra era uma serpente com várias cabeças que aterrorizava os gregos e era conhecida por ser indestrutível. Cada vez que alguém cortava uma das suas cabeças, duas outras cresciam naquele lugar. Ou seja, quanto mais a Hidra era atacada, mais forte ela se tornava. Ela era a definição do antifrágil. Aquilo que melhora, aquilo que se fortalece com cada ataque. Um outro exemplo de antifragilidade é o processo da evolução dos seres vivos. Pense, por exemplo, na teoria evolucionária de Charles Darwin, sobre como as criaturas evoluem e se adaptam. A evolução só acontece em um ambiente inconstante, em um ambiente hostil. Toda vez que acontece uma dificuldade, a evolução obriga a vida a se adaptar para que ela se encaixe bem naquele novo ambiente. A morte também desses indivíduos é necessária para abrir espaço para a evolução. Isso é antifragilidade. E uma das regras da antifragilidade é justamente essa. Para que um sistema seja antifrágil, a maioria das suas partes precisa ser frágil. Nós vamos falar muito sobre a importância das falhas, que são uma parte crucial do processo de antifragilidade, que funciona como um método de tentativa e erro. A cada erro cometido pelos indivíduos envolvidos, o sistema se fortalece, porque ele aprende coisas novas e se torna melhor. A economia também é um sistema antifrágil. As partes que constituem a economia, como as pessoas, as empresas, elas são de alguma forma frágeis. Mas a economia em si é o oposto. Para que ela cresça, algumas dessas partes precisam falhar. As pessoas, as empresas vão falhar durante o processo, porque é preciso aprender com os erros cometidos pelos elementos da própria economia. Quando uma empresa acaba falindo, por exemplo, ela ensina aos demais elementos do sistema econômico algumas lições sobre como não morrer neste ambiente. É sobre isso também que vamos nos aprofundar ainda mais nesse episódio, como um empreendedor pode se beneficiar desse sistema antifrágil. Os empreendedores são antifrágeis, pois eles se beneficiam da incerteza. Se você não é ou não tem um espírito empreendedor, provavelmente se alguma coisa sai errado na sua vida, diferente do previsto, você deve encarar como um grande problema. Mas agora vou ler uma história que está no livro sobre dois irmãos gêmeos, John e George. Eles são gêmeos idênticos que nasceram no Chipre e atualmente moram em Londres. John está empregado há 25 anos como funcionário do departamento pessoal de um grande banco, enquanto que George é taxista. O John tem uma renda perfeitamente previsível. Ele tem benefícios, férias anuais de 4 semanas e ganha um relógio de ouro a cada 25 anos de trabalho. Todo mês, religiosamente, ele recebe 3 mil libras que são depositadas na sua conta bancária. Então gasta a maior parte desse montante na hipoteca da sua casa e em outras despesas com a sua família. Ele costumava acordar nas manhãs de sábado, que é um dia que as pessoas se alongam e ficam rolando na cama, e dizia a si mesmo, a vida é boa. Até que veio uma crise bancária e ele percebeu que o seu cargo seria desnecessário. Já o seu irmão, George, que mora na mesma rua, dirige um táxi preto, que significa que ele obteu uma licença em Londres, para a qual ele passou 3 anos expandindo seus lóbulos frontais e memorizando ruas e itinerários da grande Londres para obter a licença. A renda dele é extremamente variável. Alguns dias são bons e ele ganha várias centenas de libras. Outros dias são piores e ele não consegue cobrir nem mesmo os seus custos. Mas ano após ano, ele consegue receber em média o mesmo que o seu irmão. E até o momento ele só teve um único dia na sua carreira em 25 anos sem nenhum passageiro. Devido à variabilidade da sua renda, ele fica se lamentando por não ter segurança profissional como irmão. E segundo o autor, essa é uma grande inverdade. A imprevisibilidade não é arriscada. A segurança é. Parece confuso, mas para entender esse conceito, temos que inverter o que escutamos toda a nossa vida. Estude para conseguir um bom emprego, suba na sua carreira e consiga se aposentar bem. Isso sim é que é extremamente perigoso e muito mais perigoso do que viver em um ambiente um pouco mais imprevisível e desafiador. Profissões como taxistas, artesãos, carpinteiros, encanadores, alfaiates, dentistas e também empreendedores possuem uma certa volatilidade nas suas rendas, mas são muito mais antifrágeis do que trabalhadores assalariados e sem volatilidade alguma. Segundo o autor, os riscos dos assalariados estão ocultos em um telefonema do departamento de RH que pode acabar com uma carreira de várias décadas. No exemplo anterior, se o irmão taxista ficar uma semana sem pegar nenhum passageiro, isso irá lhe forçar a pensar em uma outra parte da cidade que possa ter mais movimento. E por estar exposto a ambientes com mais estressores, o taxista irá aperfeiçoar o seu conhecimento sobre o que faz. O irmão salariado tem um grande empregador e está mais vulnerável a um evento do tipo cisne negro, que seria uma demissão sumária. Enquanto que o irmão taxista tem pequenos empregadores e mais opções, pois ele pode escolher quais os clientes aceitar ou recusar. Ele é mais robusto e antifrágil. Os empreendedores atuam no mesmo ambiente do taxista. De fato, até mesmo o taxista é um empreendedor. Uma das lições que o Taleb nos dá para isso é você estar preparado para o pior cenário e minimizar os seus riscos. Períodos de inconsistência, períodos de incerteza, eles são inevitáveis. Eles sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Nós passamos por períodos de crises na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Passamos por crises econômicas dentro de um país, crises econômicas globais. Nós nos deparamos com acidentes que não são previsíveis. Por mais que você faça um planejamento, por mais que você tente prever esses acontecimentos externos, eles não são previsíveis. Então é preciso entender o imprevisível e aceitá-lo para que você possa se tornar uma pessoa antifrágil. Para se tornar antifrágil, não é necessário evitar as incertezas. É necessário saber que as situações externas e extremas, elas podem acontecer e se preparar para isso. Você precisa estar preparado e você precisa prever o pior que pode acontecer para isso. A primeira maneira de se preparar é se concentrando no elemento negativo que pode acontecer. Quando você sabe qual é o elemento negativo, você consegue diminuir os seus riscos. Por exemplo, se você quer se proteger das inconsistências da economia, é bom que você se prepare e que você garanta que a maior parte dos seus recursos estejam seguros e que não vão sofrer com a volatilidade do mercado. O Taleb recomenda que você coloque 90% dos seus ativos em investimentos de baixíssimo risco e alta previsibilidade. Ao fazer isso, você pode acabar ganhando menos dinheiro em investimentos mais arriscados, mas por outro lado, você garante a sua estabilidade financeira. E aí sim, depois de se proteger contra os imprevistos negativos, você deve se concentrar no outro lado, o elemento positivo. Se você guardou 90% dos seus bens para evitar expor-se a possíveis flutuações da economia, agora você pode usar os 10% restantes da melhor maneira possível. Com esses 10%, você pode correr riscos maiores, porque mesmo se as coisas derem errado, você está colocando em jogo apenas esses 10%, que não vão te afetar de forma permanente. Essa abordagem protege o seu patrimônio, mas também te dá a chance de capitalizar em um cenário onde um elemento positivo ocorra e lhe traz grandes ganhos. Esses 10% você pode investir em investimentos mais arriscados, você pode investir em startups, você pode investir em ações com uma volatilidade maior, você pode investir em Bitcoin, você pode, de fato, arriscar o seu dinheiro. Mas quando você está prevendo, pelo menos que o pior pode acontecer e está preparado para isso. Nós já falamos sobre isso também aqui no Resumo Cash, sobre alocação de ativos. A importância que você tem de alocar os seus ativos para diminuir os seus riscos e para prever que cenários negativos possam acontecer. Isso é muito comum também quando nós trazemos para a realidade do empreendedor que está começando um novo negócio e ele projeta que o cenário vai ser 100% favorável, que todas as coisas vão acontecer como ele previa, como ele planejou, que ele vai conseguir vender, que a economia vai ser favorável, que somente coisas boas vão acontecer. E esse é um grande erro. Se você quer se tornar uma pessoa antifrágil, você precisa prever que as coisas podem não acontecer como você estava planejando. E não por sua culpa, por fatores que você não tem controle, por fatores externos, por fatores da economia, por fatores do mercado que você não consegue prever. Então você precisa tentar antever o pior cenário que pode acontecer. Se você começar o seu negócio, por exemplo, e você passar o primeiro ano inteiro ou dois anos inteiros do seu negócio sem ter lucro, estando no prejuízo ou não atingindo a sua meta de vendas, como é que você vai fazer para manter o seu negócio? Esse é o pensamento que você precisa ter antes de começar um investimento ou antes de começar um negócio. Qual o pior cenário que pode acontecer e como eu posso diminuir os meus riscos? Pensei na diferença entre uma grande e bem estabelecida empresa e uma pequena startup. A grande empresa é definida como frágil e aqui estão algumas de suas características. Ela precisa de manutenção contínua, rejeita imprevisibilidade, não necessita de períodos para se recuperar, os estressores causam desgastos, a utilização causa envelhecimento e ela não resiste a choques. Agora vamos ver as características da pequena startup. Ela se regenera, atrofia se não estiver exposta a estressores suficientes, ela se rompe se estiver exposta a muitos estressores e quando não existe um período para recuperação, ela envelhece quando não é utilizada e melhora e fica mais forte quando utilizada e ela é extremamente resistente a choques. Essa comparação também se aplica a salariados e empreendedores, copos de vidros e nossos músculos, objetos sem vida e seres vivos. Enfim, fica óbvio que muito do nosso mundo é composto por coisas frágeis e coisas antifrágeis, mas vamos ver agora como o autor descreve a negação do ser humano à antifragilidade. No passado, o ser humano não tinha tecnologia suficiente para eliminar todos os estressores e promover tanta estabilidade como temos hoje. A ciência não havia evoluído tanto ao ponto de curar doenças e nos manter protegidos de ameaças da natureza. Então, o ser humano estava mais exposto à desordem. Hoje, o nosso nível de exposição aos estressores, em algumas áreas, está abaixo do ideal e isso nos mantém afastados da zona de alta performance e antifragilidade. Nossa sociedade é obcecada por eliminar os estressores, os riscos, as dificuldades, as adversidades. Os pais facilitam tudo para as crianças. Os governos tentam promover política de estabilidade absoluta, tentam dar casa e até uma mesada à população. Isso vai contra as leis da natureza e da antifragilidade. Desconfie de interesses obscuros quando um governante fizer isso. Um sistema, uma sociedade, um indivíduo que não é capaz de converter estressores, problemas e incertezas em oportunidades de crescimento é um sistema condenado e doente. Esse exemplo da economia do governo, Gustavo, é muito interessante e se aplica, talvez, infelizmente, à nossa realidade hoje também. Na maioria das vezes em que um governo tenta domar a economia através de algum tipo de intervenção, através de algum tipo de regulamentação em algum segmento, em algum setor, a economia se fragiliza. Isso nós já vimos no Brasil recentemente com alguns setores onde o governo tentou regulamentar e a economia ficou extremamente frágil. Os mercados e as ações caíram. Quando um governo tenta tornar a sua economia mais previsível, ele remove os agentes de estresse, como o Gustavo comentou, e isso acaba enfraquecendo o sistema. A tranquilidade aparente retira as informações que são aprendidas pela inconsistência através da tentativa e erro do livre mercado, o que fragiliza o sistema como um todo. Dentro do ecossistema de startup, também a gente consegue tirar muitas lições do conceito de antifragilidade. Até porque uma das grandes lições do Taleb é que o nosso progresso acontece através de um sistema de tentativa e erro. Então não é um sistema de previsão, não é um sistema de planejamento, é um sistema de evolução através da tentativa e erro. E nós já falamos aqui diversas vezes no ResumoCast sobre como a inovação acontece, sobre como muitas empresas surgem, como muitas startups nascem, baseadas na tentativa e no erro. E também o ecossistema, ele aprende com os erros de outras empresas. Por exemplo, no mundo de startup, quando uma startup morre, a gente sabe que isso acontece com uma frequência muito maior do que startups que se tornam bem-sucedidas, que se tornam unicórnios, por exemplo, todo o sistema aprende com os erros e o sistema vai se aprimorando e cada vez vai melhorando. Ou se você começa um negócio e o seu primeiro negócio fracassa, você aprende com os seus erros, você melhora, você se aprimora e num segundo, no terceiro negócio, você vai se estar cada vez mais preparado para esse negócio. Este é o conceito de antifragilidade. Ele é baseado num sistema de tentativa e erro. Mas como melhorar como empreendedor utilizando o conceito de antifrágil? Vamos agora ver algumas dicas e você vai perceber que já comentamos diversas delas em outros episódios do ResumoCast. A primeira dica é óbvia. Saia da sua zona de conforto. Você acha que grandes ideias surgem no conforto do seu lar, com tudo sob controle e sem nenhum estressor? Você está enganado. Precisa frequentar ambientes desafiadores. Tente dar uma aula ou palestra para um grupo de amigos. Tente falar outra língua. Grave um vídeo e publique na internet. Escreva um texto. Enfim, aprenda uma habilidade nova e pratique. Erre e entenda que é para o seu próprio crescimento. Confie em você mesmo e tenha certeza que, quando estiver sendo desafiado, com a pressão dos estressores, algo mágico e fantástico irá acontecer. A natureza irá lhe dar o presente da antifragilidade. As grandes inovações da história surgiram para solucionar desafios grandes. Por isso, coloque-se diante de grandes desafios. Outra característica dos empreendedores antifrágeis é planejar, mas manter-se flexível. Todos sabemos que planos de negócios para 5 ou 10 anos são uma ilusão no dia de hoje. Eles contribuem com a fragilidade do empreendimento. Imagine se dirigindo em uma autostrada, onde a próxima saída é somente daqui a mil quilômetros. Isso é o que acontece com um empreendimento quando você faz um plano rígido de 10 anos. Tente evitar essa situação. Taleb fala muito também sobre a educação antifrágil, o modelo de educação tradicional baseado na teoria versus o modelo de educação autodidata baseado na prática. Nós temos inúmeros exemplos de grandes teóricos, de grandes pesquisadores, de grandes doutores, que eram grandes teóricos, tinham grande conhecimento até mesmo sobre mundo de negócios, administração, gestão, marketing, mas que não foram pessoas bem-sucedidas no mundo prático. Ao mesmo tempo que temos muitos exemplos de pessoas que foram muito bem-sucedidas no mundo prático e tinham pouquíssimo ou nenhum conhecimento teórico sobre a teoria da administração, a teoria do porquê estavam tendo aquele sucesso. Ou seja, a diferença entre a teoria e a prática. A teoria certamente é frágil, enquanto que a prática é antifrágil. E nós, muitas vezes, no modelo de educação tradicional, nós somos preparados, nós estudamos para a sala de aula e nós não estudamos para a vida, que seria, de fato, o sistema antifrágil. Ou pense no exemplo de uma mãe que acaba prendendo demais o seu filho, não deixando que a criança seja livre, não deixando que ela assuma mínimos riscos possíveis, que ela caia, que ela levante, que ela tente, que ela erre, você também está moldando e educando aquela criança num sistema completamente frágil. ou um aluno inteligente, considerado pelo modelo de educação tradicional, aquela pessoa que tira sempre as melhores notas, mas que pode ser frágil porque a grande motivação dele está unicamente em tirar grandes notas. Já um aluno que é preparado para ser autodidata, baseado na curiosidade e no prazer pela busca de conhecimento e informação, ele pode ser antifrágil quando colocado na vida real no mundo real. Ou, outro exemplo aqui também baseado em tentativa e erro dentro do modelo de educação. Se você se entedia com um livro ou com um assunto, por exemplo, você tem a possibilidade de trocar para outro livro. Às vezes, no modelo de educação tradicional, você não tem essa possibilidade. Se você se entediou por um assunto, você é obrigado a continuar naquele assunto. Mas no modelo de educação autodidata, se você está lendo um livro e se você não gostou daquele livro, use o conceito de antifragilidade para tentar achar um livro melhor. Não fique preso naquele livro que você está lendo, mas que não está te dando prazer, não está te trazendo resultados. Então, use a tentativa e erro para buscar novos livros, novos assuntos, novos conhecimentos. Quando você é obrigado a ler, é bastante diferente de quando você tem a liberdade de escolher o que você quer ler. essa é a educação antifrágil, a educação baseada na vida real. Coloque a sua pele no jogo. O autor é bastante enfático em relação a esse conceito, principalmente no caso de negócios do setor bancário e governamental que cometem erros grotescos e nunca são responsabilizados por nada. ele cita o código de Amurabi da antiga Babilônia onde um engenheiro era responsabilizado caso a construção que ele havia projetado viesse a desabar. Isso fez com que os engenheiros tivessem muito mais cuidado e se dedicassem com mais profissionalismo pois a pele deles estava no jogo. Um projeto ou uma empresa antifrágil precisa ter gestores responsáveis e com a sua pele no jogo. Do contrário, será um sistema ou um empreendimento frágil? Segundo o autor, nunca antes na história tantos humanos estiveram expostos a riscos criados por pessoas que não irão pagar nenhum preço caso alguma coisa der errado. O maior exemplo disso são governos que são eleitos por diversos mandatos, praticam atos irresponsáveis, prejudicam nações e gerações inteiras e não recebem nenhuma espécie de punição. Isso acaba abrindo um precedente para o próximo que entra no governo. Segundo o Nassim, os governos e gestores de grande parte dos países do mundo, incluindo o Brasil, são sistemas frágeis que não evoluem, resistem a mudanças e requerem uma constante manutenção por parte de quem paga os impostos. E esses mesmos governos estão expostos a serem derrubados repentinamente como ocorreu recentemente no Brasil. Para o autor, os governos precisam ser menos intervencionistas, ter menos poderes e um tamanho bem mais reduzido. E para finalizar o livro, o autor deixa a seguinte reflexão, a única forma de termos consciência de que estamos vivos e ainda não fomos transformados em máquinas é tentar entender se gostamos de sermos desafiados. Ser antifrágil significa ser humano e estar vivo. Diante de tudo que falamos neste episódio, você é uma pessoa antifrágil? Reflita sobre essas perguntas. Ao fazer o seu planejamento, você procura considerar a existência de cenários inesperados ou apenas visualiza o mundo ideal? Você prefere os momentos de estabilidade ou de instabilidade? O caos te assusta ou te motiva? Você enxerga a crise como um problema ou como uma oportunidade? Nos seus projetos, você precisa ter tudo sob controle ou sabe se virar diante do imprevisível? Você tem flexibilidade para mudar completamente o seu plano de negócios ou seu plano de vida? Como a sua empresa pode ficar cada vez mais forte com as ameaças e com as mudanças do mercado? Se você optar pelo caminho do antifrágil, irá encontrar e encarar os eventos adversos de frente e vai se aperfeiçoar diante deles. Para que você possa crescer pessoalmente ou profissionalmente, nós não devemos evitar o caos. Isso mesmo, se esquivar e se proteger de ataques ou mudanças bruscas pode parecer um caminho seguro, mas não é a melhor opção para o seu desenvolvimento. Se você fizer isso, vai acabar camuflando as suas vulnerabilidades quando o verdadeiro líder precisa reconhecê-las e trabalhar para aperfeiçoá-las. Assim, adiar uma crise não é uma boa ideia. Sem a aleatoriedade, sem o caos, sem a desordem, sem o estresse, o antifrágil não tem como aprender, como reforçar-se, como melhorar e como evoluir. Então, bem-vindo ao mundo do caos, da incerteza e da imprevisibilidade. O Resumo Cast vai ficando por aqui. Se você ainda não conhece, lhe convido a visitar o nosso site www. resumocast.com .br Agora me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,